Boa noite. Boa noite, Ciro, Jéssica. Boa noite. Já tem gente chegando aí. Já tem aluno aqui, professora. Boa noite, gente. Que bom essa espontaneidade. Tão feliz pela presença de vocês. Bom, estamos aqui iniciando o mês de novembro da melhor forma que poderíamos, com uma convidada. Aí que eu estou muito honrada, né? Nós aqui do CIP estamos muito honrados em recebê-la, que é a Jéssica Silva. A gente sabe que no mês de novembro, além do Novembro Azul, também é o mês que nós falamos sobre a consciência negra. É uma data que é pensada, né? Que vem sendo reivindicada pelo movimento negro desde a década de 70, que ficou prevista ali como um projeto de lei em 2003. Talvez, né, Jéssica, vai saber falar muito melhor que eu. É mestra em ensino das relações étnico-raciais. Mas que é, né, virou realmente, de fato, uma lei que não é ainda, né, como é que eu vou dizer? Ela ainda não recebe a atenção que deveria em todo o país, em todos os estados, em todos os municípios. Mas, desde 2011, é reconhecido no novembro como o dia da consciência negra. E é um mês muito difícil, né, para a gente que discute essas pautas antirracistas, porque todos os meses, em todos os anos, tem gente falando, mas porque é uma consciência negra, é preciso uma consciência humana, né, coisas que as pessoas deveriam pensar mais antes de dizer. E a Jéssica vai tratar um pouco sobre, ela caiu aqui, acredito, já está voltando, né, mas a Jéssica, como eu já disse, ela é da Universidade Federal do Sul da Bahia, e ela fez uma pesquisa sobre vivências de mulheres negras, né, no campus que ela estudou, que é o Campus 10. E hoje ela vai falar um pouquinho, né, a temática muito interessante, que é do trabalho dela, e eu vou pedir para que a Jéssica fique bastante à vontade para poder conversar com o nosso sobre esse tema aí que ela traz, que fala sobre, é costurando, agora eu esqueci se é costurando ou tecendo, é costurando vidas com fios de ferro? É, né, Jéssica? É, né, Ciro? E aí a gente vai conversar um pouquinho, vocês vão poder fazer perguntas, tá, pessoal, pelo chat, no final, a Jéssica vai ter um momento de fala, no final, como sempre, a gente vai interagir, né, vocês vão poder fazer as perguntas que vocês quiserem, agradeço desde já, compartilhem o link da live, é um assunto que vale a pena replicar, eu acredito quando a gente vem fazer uma live, né, aqui no canal a gente sempre traz temas que nós acreditamos ser bastante importantes, esse mês nós dedicamos o mês de novembro todinho, só para poder trazer temas alinhados à pauta antirracista, à questão da consciência negra, fala trazer pessoas negras que estão não só na militância, né, mas também se destacando em várias áreas das ciências, né, da produção científica, da atuação social. Então, queria agradecer a todos e todas e todos presentes, falar que Clare hoje não está aqui com a gente, mas estamos juntos, daqui a uns dias vamos ter a Edro, uma participação especial, e Ciro e eu estamos aqui hoje com vocês, Obrigado, pessoal aí da Multivix, que está presente, estou de olho em vocês, fiquem por aqui. Olhos d'água no conto A gente Combinamos de Não Morrer, e ela diz bem uma frase, assim, que me marcou nesse conto, ela diz que a mãe dela sempre costurou a vida com fios de ferro na narrativa, né, e aí eu pensei, analisando todos os... todas as narrativas dessas mulheres, pensando em como elas se encontram, eu pensei, nossa, esse nome cabe, cabe aqui para pensar essas narrativas, eu acho que dialoga bem com o que essas mulheres trazem para a gente. E aí, então, pensei em colocar Costurando a Vida com fios de ferro. A minha pesquisa, ela foi feita dentro de um mestrado profissional, então tem a parte escrita, que é a dissertação, e tem o produto final. O produto final da minha pesquisa é um documentário, que inclusive tem o IG, o filme Costurando a Vida, se vocês tiverem interesse, o trailer está lá, vocês podem assistir. Não lancei o documentário por conta da pandemia, então, assim, isso interferiu no processo de lançamento do documentário, esperando isso tudo passar para poder lançar. E aí, como surge essa pesquisa, né? Eu entendo a universidade como espaço de poder, pensando a universidade como espaço de poder, e acionando o meu lugar político, o meu lugar de fala, pensando que eu sou uma mulher negra, que é fruto das políticas de ações afirmativas, pensando o que eu vivenciei dentro da Uneb Campus 10, pensando o que eu vi as minhas companheiras vivenciando, que surge essa pesquisa, que surge de muitas inquietações. Então, eu estou falando de uma pesquisa autobiográfica, e aí o conceito de escrevivência de Conceição Evaristo, também, ele atravessa essa pesquisa, né? Eu escrevo a partir do meu corpo, condição e experiência, é a partir dele que essa pesquisa emana, que essa pesquisa é construída. E aí, o que são políticas de ações afirmativas, né, minha gente? Porque a gente fica aí muito pensando políticas de ações afirmativas a partir das cotas raciais. As políticas de ações afirmativas é muito mais amplas do que isso. José Antônio Massal, ele vai dizer que ações afirmativas são as ações implementadas pela sociedade civil, principalmente na década de 90, aí os cursinhos pré-vestibulares para negros, eles são os principais veículos de ações afirmativas da sociedade civil para a população negra, e os excluídos aí da sociedade que não tinha acesso à universidade, né? E aí a gente vai ter as políticas de ações afirmativas. As políticas de ações afirmativas são as políticas implementadas pelo Estado brasileiro, principalmente nos anos 2000, e dentro do governo Lula. Elas são implementadas a partir daí. Então, elas se localizam nesse recorte temporal. Outro conceito aí que é importante eu trazer é o conceito de dororidade. Foi muito veiculado a partir do feminismo, nos diversos feminismos, o conceito de sororidade. A Vilma Piedade, ela cunhou o conceito de dororidade. Que conceito é esse? O conceito de dororidade vai dizer o seguinte, que a dor liga essas mulheres negras em diáspora e pensar aí a nossa sociedade brasileira, como essa dor nos liga, né? Essas mulheres que eu entrevistei, elas vão ter algo em comum que é a dor, que as ligam nessa pesquisa e que atravessa também o meu corpo, pensando que eu estou falando de escrevivência, né? Pensando que eu estou falando da minha trajetória de vida também. E aí, pensar isso é pensar como o nosso corpo negro-mulher é visto nessa sociedade. Por que corpo negro-mulher? A primeira vez que eu vi esse conceito foi na pesquisa de Cláudia Pons Cardoso, em outras falas. E ela vai dizer que a mulher negra, antes de ser uma mulher, ela é um corpo. E esse corpo, ele é um negro. Ele é visto a partir desse recorte. Então, é um corpo negro-mulher. Porque antes de ser mulher, ele é um corpo negro na sociedade. Então, quando eu chego em qualquer lugar, eu sou lida a partir do meu corpo. Porque a gente está falando de uma sociedade ocidental. E a Oyeronke, que é uma nigeriana, ela vai dizer que a sociedade ocidental, ela pensa toda a estrutura a partir dos corpos. A gente vai ver uma sociedade em que hierarquiza corpos. Pensando aí a questão das identidades. Esses corpos são interseccionados por diversas identidades. Essas identidades, elas são relacionais. Então, depende do lugar de onde você é visto que você vai ser lido. Então, por exemplo, em diversos ambientes, assim, em restaurante, por exemplo. Eu já fui lida num restaurante como um... Eu estava indo consumir, mas eu fui lida como uma garçonete. Então, naquele ambiente, eu não poderia ser uma consumidora. Para a sociedade, eu seria a garçonete, não uma consumidora. Então, perceba como essa ideia do corpo é lida nessa sociedade. E aí, o conceito de interseccionalidade é muito importante. A Carla Cotirena, ela vai fazer uma leitura a partir de Kimberley Creschal e pensar esse conceito de interseccionalidade, né? Pensar esse corpo que é uma cruzilhada identitária, né? Vai ter várias identidades que me atravessam. Eu sou uma mulher, uma mulher negra, uma mulher da periferia, uma mulher nordestina. Então, todas essas identidades me atravessam. E pensar isso é muito importante para eu fazer a leitura dessas mulheres, né? Que ocupam esse espaço da minha pesquisa. Eu não poderia, de forma alguma, inclusive tem uma delas aqui presente na live, que é a Jamaira. Eu não poderia nunca pensar e analisar essas narrativas sem acionar esse conceito de interseccionalidade e pensar a partir desse corpo negro-mulher. E aí, pensar que homens e mulheres narram para existir no mundo. O que eu estou fazendo agora? Narrando, narrando sobre a minha pesquisa, sobre conceitos, sobre as teorias que estudei, sobre as análises que fiz da minha pesquisa. O que vocês estão fazendo nos comentários aí agora? Vocês estão também trocando narrativas. Então, a gente narra para existir no mundo. E pensar que rememorar é algo natural às mulheres desde o século XIX, né? Quando essas mulheres, elas são porta-vozes das famílias para passar as suas histórias, quando elas elaboram diários, quando elas fazem os álbuns de família, né? E aí, o lugar das grandes narrativas, eles vão se perdendo, vai se perdendo ao longo do tempo, com o processo de globalização. Nessa sociedade contemporânea, ela não tem espaço para as grandes narrativas. Por exemplo, se essa live durar três horas, ninguém vai ficar aqui para me ouvir, porque as grandes narrativas, ela perde espaço na sociedade contemporânea. E dá lugar às micro-narrativas, que é essa forma de live. Uma hora, a gente está aqui de boa assistindo, mas que isso já é exaustante, eu não quero te ouvir. Já deu para mim, porque eu também estou cansada, porque eu tive um dia cheio. O processo de globalização traz isso para a gente. Então, pensando nesse lugar das micro-narrativas, que eu pensei, não, um documentário, ele é acessível, ele está nessa linguagem de micro-narrativa, ele pode chegar a diversas pessoas, né? E aí, nasce a ideia do documentário, e o poder já alcança o documentário. A cada exibição, por exemplo, eu posso ter 20, 30, 40, 100, 200 pessoas no ambiente assistindo um filme, e essas narrativas vão chegar até essas pessoas. Cada um vai elaborar a partir de um lugar, mas vai chegar essas narrativas a essas pessoas. Então, assim, esse poder de alcance do produto que eu tinha em mente e que se enquadra nesse novo universo que a gente está vivenciando, né? E aí, pensar o cinema no Brasil, né? Como é que o cinema chega no Brasil? O cinema chega no Brasil, principalmente, a partir da mão dos italianos, no século XIX, e aí vai ter esse caráter muito do olhar do outro para nós, então, um olhar muito estereotipado. E a ideia de cinema mesmo, de uma identidade brasileira, ele é, ele passa a existir a partir da década de 50, década de 60, com cinema novo, e esse cinema novo vai ter uma preocupação com a representação do negro no cinema. E aí, já adentra a Seara, porque eu estou falando, costurando a vida esse confio de ferro, ele se enquadra dentro do gênero de cinema negro, e pensando personagens não estereotipados, pensando toda essa linguagem. Os filmes, eles se organizam por categorias, então, a gente vai ter ficção, romance, drama, comédia. No caso do gênero que eu escolhi tratar, é o documentário, e o documentário também vai ter subgêneros, poético, expositivo, participativo, reflexivo, e é o gênero que eu escolhi, o subgênero que eu escolhi trabalhar dentro de Costurando a Vida com o Filho de Ferro, ele vai caminhar por duas vertentes, que é o performático e participativo. Bill Nichols, ele vai dizer que dificilmente você vai encontrar um documentário com apenas uma linguagem, geralmente os diretores eles vão usar de duas ou três ou quatro linguagens para defender a tese que ele traz ali. Então, Costurando a Vida com o Filho de Ferro, a gente fez isso, trouxe dois subgêneros para defender a tese. E aí, pensar, o que é o cinema negro? O Dogma da Feijoada ele vai trazer os pré-expostos do que eles pensam como cinema negro. E aí, eu vou ler aqui para vocês que é um pouquinho grande. O filme tem de ser dirigido por realizador negro, brasileiro no caso, foi dirigido por mim. O protagonista deve ser negro, todas as protagonistas do documentário são mulheres negras. A temática do filme tem de estar relacionada com a cultura negra brasileira. A gente está falando de algo muito caro para a cultura negra brasileira, que é as ações afirmativas, que foi a luta do movimento negro em todo o século XX. Os personagens não devem ser estereotipados, a gente não trouxe essa característica do estereótipo das pessoas negras como é colocada na sociedade, então a gente respeita isso. Não devem ter super-heróis ou bandidos. Então, assim, o Costurando a Vida com o Filho de Ferro ele é um documentário que pensa a partir da vertente do cinema negro. E aí, pensar o cinema no Brasil. O grupo de estudos multidisciplinares de ação afirmativa, o Gema, da UERJ, eles fizeram a catalogação de filmes da década de 70 a 2016 e eles privilegiaram o recorte de filmes com mais de 500 mil espectadores. Então, a gente está falando de grandes bilheterias. E dentro dessa análise, eles privilegiaram o recorte de gênero e raça. Desse total de análise que eles fizeram, eles descobriram que 2% foram dirigidos por mulheres brancas, 85% foram dirigidos por homens brancos, 11% de homens não declararam suas etnias e apenas encontraram uma mulher negra, a Juscelia Tess. Então, assim, eu estou falando de um campo que não foi feito para eu estar. Não foi feito, não é pensado para a gente e por isso que os filmes trazem tantos estereótipos, colocando sempre a mulher negra como exótica ou uma serviçal, uma doméstica, uma babá, etc. O homem negro como violento, como sexualizado, enfim, essas coisas aparecem da forma que aparecem porque quem está dirigindo e escrevendo os filmes são pessoas brancas e que ainda tem essa linguagem de pensar uma narrativa que não nos representa mais. A gente está em outros espaços hoje, né? E aí pensar como eu realizei essa pesquisa. Essa pesquisa foi realizada em três intervenções, 11 encontros, foram 10 entrevistas com questionários abertos, pedia para as meninas falarem sobre e elas contavam as suas histórias de vida, as suas trajetórias de vida. Fiz três encontros para coletar imagens extras, para poder conseguir estruturar o documentário, ficar bonitinho. Foi uma pesquisa sem financiamento e aí eu preciso tratar disso aqui porque a gente está passando por um processo de corte na educação, então eu desenvolvi uma pesquisa em dois anos sem nenhum financiamento, sem nenhuma bolsa. Essa pesquisa só aconteceu porque eu tinha parceiros e aí pensar que os meus parceiros, uma equipe, 99% de pessoas negras e isso é importante, para mim é significativo, essa pesquisa está aqui hoje sendo divulgada para vocês porque pessoas colaboraram para que eu chegasse até aqui, sem elas eu não estaria até aqui. Tínhamos 12 personagens em todo o documentário, a gente teve 30 pessoas envolvidas direta e indiretamente, então é significativo pensar isso. Para eu falar de cotas raciais, eu preciso falar sobre a história da educação para negro no Brasil e como ela se inicia, é muito complexo porque a gente tem uma narrativa aí que se consolidou para validar o que é as cotas raciais de que pessoas negras nunca estudaram, não é bem assim. A gente sempre buscou educação, a gente sempre entendeu a educação como algo importante para a gente e a gente vai ter um movimento negro lutando em todo o século XX para que pessoas como nós estivessem aqui hoje falando, então a gente é fruto dessa luta do século XX de todos os movimentos negros e aí eu preciso trazer um pouco para vocês porque por vezes traz nessa discussão de que ah, pessoas negras nunca tiveram acesso e não é bem assim. Então, pensando nisso, o tráfico negreiro ele inicia em 1550 e aí eu vou dar um salto temporal com vocês para a gente pensar principalmente final do século XIX e todo o século XX e aí em 1837 a gente tem a primeira lei da educação do Rio de Janeiro que vai dizer que pretos e pardos não podem estudar em escola pública e aí a gente tem pessoas dizendo que pessoas negras não estudam porque não quiseram ou porque não correram atrás esse discurso ficou muito massivo nas redes sociais e só através de um lugar de achismo, né? As pessoas não buscam saber a respeito as pessoas apenas acham e saem dizendo por aí e não é bem assim. A proibição do tráfico negreiro ela ocorre em 1850 e por que ela ocorre? Ela não ocorre porque Portugal estava preocupado com a sua imagem em nível internacional. Havia pressões das relações internacionais aí pensando principalmente as relações de comércio que Portugal estabelecia com outros países. Todos os outros países já haviam proibido o tráfico negreiro e o Brasil era o único ainda que estava importando escravizados. E aí há essa força para que o Brasil pare e o Brasil pare em 1850 no entanto a escravização de pessoas continua ainda em território nacional. Em 1871 a gente vai ter a lei do ventre livre. O que é a lei do ventre livre? A lei do ventre livre vai dizer que todas aquelas crianças que nasciam de pessoas escravizadas a partir daquele ano estaria livre. E ainda dentro dessa lei do ventre livre vai dizer também que crianças que chegassem à idade de oito anos elas teriam o direito de ingressar em escolas públicas. No entanto pensa ser a lei mas não pensa ser a aplicabilidade. Então chega em 1879 a gente vai ter crianças negras que não eram escolarizadas que os senhores não estavam nem aí para essa escolarização. então pensa assim então agora a gente precisa criar uma forma de colocar essas crianças na escola porque eles entendiam que essas crianças enquanto descendentes de escravizados de africanos eram crianças selvagens e elas precisavam ser civilizadas então a educação delas era importante para serem civilizadas. E aí começa a pensar nesse processo de escolarização mas nessa vertente pensando que quem comandava a educação no Brasil naquela época era a igreja católica então tinha também essa vertente ainda da catequização de crianças no processo de escolarização é a ideia do controle de corpos. Em 1885 a gente vai ter a lei do sexagenário que vai tornar livres todas aquelas pessoas com maiores de 60 anos e em 1888 a gente vai ter a lei áurea e aí aquele discurso que foi romantizado de que a princesa Isabel boazinha no 13 de maio libertou todos os escravizados eba, eba, eba vamos saudar a princesa Isabel e não é bem assim que as coisas acontecem né? Se a gente voltar lá na história a gente vai entender que muitos fatores colaboraram para que ela chegasse a esse momento e aí eu preciso lembrar das inúmeras porque aí também foi divulgado quando houve aquelas inúmeras mortes de pessoas negras no Brasil de que a gente é um povo pacífico que a gente não é um povo pacífico a gente teve inúmeras revoltas em toda a década de 30 atenção na Iabaia né? 1831 1832 1833 1834 1835 com a grande revolta que foi a revolta dos malês tudo isso em ebulição no nosso país e a gente ainda tinha a pressão das relações internacionais pensando aí que Portugal negociava com a Inglaterra ali né? Então a Inglaterra pressionando Portugal para que eles abolissem a escravização de pessoas né? E aí em 1878 isso acontece então não é no passe de mágica a princesa Isabel Boazinha fez isso foram números fatos que ocorreram que levaram a essa situação porque se não ocorresse via Estado via os governantes iriam correr pelas nossas próprias mãos e aí a gente vai ter um século XX que a gente vai ter um movimento negro pautando a educação para negros lembrando que era proibido que pessoas negras estudassem mas existia um outro processo por trás que vai minando toda essa estrutura né? Pessoas negras se escolarizaram e aí a gente vai ter uma elite de intelectuais negros que começaram a pensar em uma sociedade de incluir essas pessoas né? Uma sociedade que incluísse essas pessoas e aí a gente vai ter a imprensa negra em 1920 denunciando casos de racismo pensando questões raciais a gente vai ter em 1930 a frente negra brasileira né? Os grandes clubes pensando as festas para as pessoas negras a gente vai ter o Teatro Experimental do Negro em 1944 com a Bidia de Nascimento pensando a questão da arte e da inclusão de pessoas negras no campo da arte né? E pensando no teatro porque eles preferiam pintar pessoas brancas de preto do que colocar um negro atuando e aí eles vinham com o discurso de que não havia pessoas negras qualificadas para estarem ali e ainda é o mesmo discurso que utilizam até hoje isso não é novo a gente vai ter em 1954 Associação Cultural do Negro e aí eu poderia continuar citando para vocês inúmeros movimentos negros durante todo o século XX que lutaram para que pessoas negras acessassem outros espaços para além daquele espaço que estava predeterminado na sociedade para eles Em 1934 a gente tem direito ao voto olha só a abolição em 1878 em 1934 que a gente vai ter direito ao voto e aí eu quero trazer porque acham que a lei de cotas é algo de agora mas em 1968 a gente teve a lei do boi e o que era a lei do boi? As universidades que ficavam próximas as grandes fazendas e que tinha que os fazendeiros buscavam implementar essas universidades no interior dos estados tinha 50% das vagas reservadas aos filhos de fazendeiros aí a galera acha que cotas é algo atual eu estou falando de 1968 em que 50% das vagas era destinada a pessoas brancas então assim as cotas é questionada quando é para pessoas negras e não quando é para pessoas brancas o branco sempre teve cotas raciais no Brasil desde quando chegou e de 100% para a gente foi conquistado na luta então assim por que a gente vai ter vergonha de acessar as cotas raciais hoje e aí o início das políticas de cotas para a gente é só em 2002 percebam quão atrasada é o nosso país no entanto se a gente pensar a luta do movimento negro eles conseguem denunciar a ideia de democracia racial porque a gente vai ter um século 20 ainda principalmente na década de 50 com Florestan Fernandes dizendo aquelas inúmeras coisas em casa grande sem zala isso é divulgado a nível internacional eu poderia discutir com vocês aqui teorias raciais século 19 20 aí por um bom tempo mas o recorte aqui é em cotas raciais então eu vou só pincelar o movimento negro consegue denunciar que a gente não vivenciava uma democracia racial que a gente vivenciava uma situação de racismo e que esse racismo interferia que a gente acessasse os espaços a constituição de 1988 já traz a ideia de que o negro também é um cidadão quando coloca que a educação a saúde a moradia etc enfim os direitos civis é um direito de todos e também coloca que racismo é crime em 1989 a gente vai ter a lei KO que regulamenta a constituição dizendo que racismo é crime inclusive KO foi um importante advogado e a lei recebe o nome dele ele é tio de Lázaro Ramos vocês que conhecem aí né tio de Lázaro Ramos e ele consegue regulamentar o início das políticas de cotas vai ocorrer em 2002 e as primeiras universidades a implementar as políticas de cotas foi a que eu estudei a UNEB a UERJ e a UENF e a UNB na UNEB o sistema ocorre de baixo para cima então pensa-se na UNEB e leva para o Estado na UERJ pensa-se de cima para baixo então o Estado implementa as políticas de cotas e a UERJ e a UENF é obrigada a implementar as políticas de cotas na UNEB 40% das vagas é reservada para candidatos negros oriundos de escola pública então assim é privilegiado nesse recorte 40% e existe 5% reservado para pessoas indígenas e aí em 2003 a gente vai ter a lei 10.639 barra 003 que é uma conquista do movimento negro que consegue inserir alterar a LDB e dizer que tem que tratar de cultura afro-brasileira e africana na sala de aula em 2008 a gente vai ter a 11.645 que altera a lei 10.639 barra 003 porque a lei 10.639 estava incompleta não incluía os povos indígenas e na 11.645 é incluído os povos indígenas em 2010 a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial em que o deputado Paulo Paim do PT consegue colocar essa enfim regulamentar as políticas de ações afirmativas porque como eu disse a gente pensa a política de ações afirmativas sempre no âmbito da educação as políticas de cotas e ela é maior do que isso ela atinge a saúde ela atinge o campo judiciário enfim ela atinge inúmeros espaços isso da Igualdade Racial ele legisla sobre isso e apenas depois de 10 anos das primeiras universidades a implementar as políticas de cotas a gente tem a implementação da lei de cotas em 2012 com 50% das vagas para estudantes de escolas públicas com distribuição proporcional para pretos e pardos e indígenas a gente é muito atrasado perceba em 2012 as primeiras universidades implementam e apenas em 2012 em que o judiciário reconhece que as políticas de cotas eram constitucionais e deveriam ser implementadas no país e aí a gente vai ter inúmeros inúmeros intelectuais assinando um baixo assinado dizendo que as políticas de cotas favoreciam um determinado grupo racial que não deveria ser implementada que era racista esses devaneios todos que a gente vê veicular por aí muitos intelectuais como por exemplo a bonita que esteve aí em vários esqueci o nome dela a gente estuda muito em história Lilia Moritz Schwartz ela é uma das intelectuais que assinam o baixo assinado dizendo que as políticas de cotas eram constitucionais e aí a gente vai ter uma série de outros intelectuais como Cabela e Munanga que defendia as políticas de cotas dizia que era constitucional sim que o racismo no Brasil interfere que as pessoas têm acesso e em 2012 o judiciário decide que as políticas de cotas eram constitucionais que era para ser implementada logo após a gente vai ter essas políticas de cotas ampliadas para os concursos públicos e também são implementadas já está valendo no país e agora com todo esse retrocesso que a gente está vivenciando coloca-se em pauta de novo se as políticas de cotas devem continuar ou não então é uma política que a gente conquistou na luta mas que ela está em xeque o tempo todo quem são as mulheres que participaram da minha pesquisa a gente tem a Caroline a Ana Caroline a Tatiana a Emily Camila a Brenda a Eriane Amerentino a Laysa Dias a Carla Galdino a Lidiane França a Jamaya e a Geisa então são 10 mulheres que participaram dessa pesquisa e dentro dessas narrativas uma frase que foi muito comum é eu sou a primeira que fiz o ensino superior durante gerações eu sou a primeira que fiz o ensino superior durante gerações e essa fala atravessa toda a pesquisa das 10 mulheres que eu entrevistei 7 me diz isso então eu estou entendendo que é algo recorrente e aí a Janaína Gomes em uma dessas pesquisas ela vai dizer que as primeiras mulheres negras a graduarem-se no Brasil elas fazem com uma diferença de 100 anos dos primeiros homens negros os primeiros homens negros se graduam em no século 19 e as primeiras mulheres negras vão se graduar no século 20 então perceba como o racismo e o sexismo nos podam nos tiram desses espaços e aí eu ouço agora em 2019 e 2018 que essas meninas são as primeiras a graduarem em gerações isso ocorre por quê? porque elas são filhas da constituição brasileira essas meninas elas nasceram na década de 90 a constituição brasileira da década de 80 de 1878 então as minhas entrevistadas elas nasceram 89 90 91 92 93 94 95 96 até 97 pensando aí o recorte de faixa etária delas por isso que elas são as primeiras a entrarem na universidade suas mães as suas avós elas não tiveram acesso a isso porque até em 88 o negro não era considerado um cidadão pelo estado brasileiro sem a constituição ainda estaríamos à mercê de pensar que a gente não teria direito à educação e por isso não deveríamos lutar por isso outra fala muito recorrente dos desafios que encontra-se para permanecer dentro da universidade e aí elas vão dizer o seguinte eu trago a fala da Jamaira a Jamaira está nos acompanhando ela vai dizer o seguinte você passa você se matricula aí você entra na universidade e você fala e aí e agora como é que vai ser porque pensa-se o acesso mas e para essas mulheres permanecerem no espaço universitário se eu estou falando de uma estrutura de poder em que é majoritariamente composta por pessoas brancas que é um espaço que não foi pensado para elas como é que é permanecer nesse espaço aí a Ana Carolina ela vai dizer da dificuldade de permanecer no espaço que ela tinha que trabalhar que ela tinha que estudar e quando ela chegava à noite da universidade ela tinha ainda que cumprir com as atividades do curso para no outro dia voltar a trabalhar e do cansaço que isso trazia para ela dela não conseguir render o suficiente como precisava no dia a dia dentro da universidade a Tatiana ela já vai falar dessa dificuldade de permanência material ela vai falar que ela não tinha condições de comprar limitação por exemplo que ela fazia bicos para poder conseguir dar conta de se manter estudando e quando ela ia para a casa da mãe ela trazia compras da casa da mãe dela para ela se alimentar em Teixeira de Freitas para ela manter a sua rotina minimamente como se diz saudável para ela continuar estudando e ela fala dessas dificuldades então estou falando de permanência material e aí pensando na questão da permanência a Geisa Nascimento ela vai falar que ela nunca conseguiu bolsa permanência e ela fala assim eu nunca consegui bolsa permanência na universidade a Uneb a gente tem que disputar com quem é mais pobre na verdade não existe permanência existe socorro para aquele que grita mais alto na verdade eu sempre falei isso com meus colegas então assim o que existia na Uneb existia os projetos de extensão as bolsas de iniciação da ciência as bolsas de iniciação científicas que eram poucas que não dava para atender esse público e na verdade a Uneb no estatuto na lei de cotas que é implementada na Uneb pensa-se na permanência mas eu estou falando de uma universidade multicampo e a gente está falando de 26 departamentos de 24 campos não chegava para todo mundo entende então assim a permanência de fato ela não ocorre então a permanência vai ocorrer muito mas de forma informal dessas pessoas procurarem permanecer dentro da universidade do que pensarem em receberem bolsas que os dê condições de estarem ali naquele espaço e aí pensar o que é permanência material permanência material é você ter dinheiro para limitação moradia transporte compra de equipamentos de aquisição de bibliografia tudo isso isso é permanência material e o que é permanência simbólica é você ter condição de estar plenamente dentro da universidade participando de todos os espaços adquirindo os códigos porque quando você entra na universidade espera-se que você saiba ler perfeitamente bem compreender todos aqueles teóricos que colocam para você escrever artigos científicos apresentar seminários e a gente não é formada assim na escola pública minha gente a escola pública não dá conta de todas as demandas porque as condições que os professores trabalham as piores possíveis muitos fazem mágica dentro da sala de aula o estudante que chega também para estudar nessa escola pública muitas vezes não se alimenta tem que trabalhar alguns nem conseguem estar ali só o corpo que está ali a cabeça está em outro lugar enfim são inúmeros os processos que nos levam a ter uma educação pública que não é de qualidade e existe aqueles professores levianos também que não aplicam o conteúdo para a gente e a gente chega com defasagem enorme em relação aos nossos colegas que passam por uma escola particular então assim a gente não tinha condição de permanência material e nem permanência simbólica dentro da universidade o que a gente faz é permanecer buscar um processo de permanência informal é buscando a ajuda de um colega é buscando aprender esses códigos que por vezes a universidade não nos oferece mecanismos de aprendê-los ali né e aí eu trago para vocês um caso de racismo institucional vivenciado pela Brenda Silva que ela vai dizer que teve um professor que no meio da aula virou para ela e disse que a universidade não era digna de pessoas como ela e quem é essas pessoas como ela eu estou falando de uma mulher negra retinta que mora no interior do estado todas essas questões que atravessam o corpo dela esse corpo negro ele só é visto no lugar do erótico ou do exótico então estar dentro da universidade ele incomoda muita gente e aí o racismo institucional ele vem travestido dessas brincadeirinhas que os professores fazem ah esse lugar não é para você ou comentários que fazem a respeito da estética dos alunos na sala de aula porque eu já vivenciei isso de virarem para mim e falarem ah mas o seu cabelo é muito crespo para o seu tom de pele e assim nos expõe ao ridículo a nossa estética não é aceita no entanto há um outro processo aí que ocorre com os filhos das políticas de ações afirmativas que é o processo de autoafirmação né muitas mulheres negras se autoafirmam enquanto tal a partir do ingresso na universidade aí a gente vai ver mulheres negras assumindo seu cabelo crespo assumindo seu cabelo cacheado começando a usar turbante ocupando espaço de militância desenvolvendo pesquisas como essa que eu estou que eu desenvolvi que eu estou compartilhando com vocês e aí essa estética ela entra no campo de uma resistência né estamos aqui também para resistir para além de incomodar e não ser assim estamos aqui para resistir e a gente é enegrece o espaço universitário de uma forma que a universidade começa a se começa a se atentar para esses novos corpos que estão chegando ainda não é suficiente a gente precisa de mais coisas né mas o que a gente tem já é salutável já é razoável para a gente pensar nenhuma melhoria de um futuro melhor enfim se as condições políticas e sociais nos permitirem fazer isso e ainda pensando nesse processo tem a fala da Ligiane França que ela vai dizer que a universidade fez ela pensar nela enquanto indivíduo enquanto sujeito e a questionar né historicamente falando como que isso afetou a minha família né para que ela não conseguisse grande parte dela não chegar até aqui na universidade o que aconteceu né e aí no final da fala ela vai dizer de certa forma a mulher negra dentro do espaço acadêmico tentando colocar sua voz é complicado é algo que a sociedade ainda por mais que se fale por mais que nós estamos que estamos conversando sobre isso atualmente mas na prática e principalmente nos espaços é complicado e muitas vezes a própria instituição de ensino superior tenta nos barrar e é isso que a gente sente na fala dela de tempo todo desse espaço universitário por mais que dê as políticas de cotas de acesso né vocês entram mas agora a gente vai fazer de tudo para que vocês não permaneçam é isso que elas sentem nas narrativas delas né e aí pensando como essa pesquisa me atravessa né é o meu corpo negro mulher que junta ao dessas mulheres que quando eu estou falando das narrativas dela eu estou falando da minha narrativa também essa união nos cela ali né nos une ali esse lance de ser uma mulher negra dentro do espaço universitário e eu entendo que a gente parte de pontos diferentes cada uma de nós parte de uma realidade mas a gente a gente se encontra chega numa linha que a gente se encontra por vivenciar alguns aspectos de identidades dessa interseccionalidade que atravessa os nossos corpos e a ideia é que essas narrativas dessas mulheres cheguem em outros espaços alcancem outras pessoas para que a gente saia desse negacionismo da não importância das políticas de ações afirmativas e da romantização do que é o espaço universitário para pessoas negras e também para que as pessoas entendam que esses corpos eles têm cores eles têm corte e eles têm uma história que precisa ecoar por aí agora eu estou aberta a discussão ao debate coloquei os principais pontos da pesquisa e é isso queremos assistir esse documentário Jéssica você vai falando vai passando assim né porque eu também me encaixo nessa apesar de eu não ter nascido na década de 90 nasci um pouquinho antes né mas eu me encaixo perfeitamente aí no perfil das suas pesquisadas e você vai falando e a gente vai vendo como que a história ela se repete mesmo né esse lugar de mulher negra que quando você falou lá atrás de dororidade né e você conclui falando desse empoderamento é justamente esse o apelo né da aplicabilidade da ideia de dororidade sobre os corpos femininos negros que tem a ver com a dor mas também com o empoderamento que é o espaço que nós estamos ocupando hoje e eu fico extremamente feliz queria te apresentar a Clariana nossa parceira que chegou aí agora também é idealizadora desse canal e do desse novembro negro nosso aqui Clarinha ela é uma grande parceira Clarinha quer falar alguma coisa quer dar um salve pra galera só vou dar uma boa noite eu tô aqui mais como ouvinte porque eu tô limitada aqui a boa vontade da tecnologia então eu tô tentando me meter o mínimo e nós já temos aqui nós temos uma pergunta até agora só vi uma aqui Jéssica mas de repente aí vão aparecendo outras uma que cotas raciais é apenas o Brasil ou tem outros países que possuem essa cota sabemos a resposta você quer responder bom acho bacana a implementação das políticas de cotas no Brasil você quer que eu responda agora ou espere mais perguntas pode responder não comecei a falar pode responder acho que pode responder as políticas de cotas no Brasil ela é implementada a partir de modelos que já havia sido implementados então ela se inspira na África do Sul e aí as políticas de cotas elas são aplicadas em países que sofreu com o processo de escravização de pessoas negras e com o processo de apartagem então a gente vai ter nos Estados Unidos da América na Índia que também lá tem uma segregação social através da das castas a gente vai ter na África do Sul enfim não é um modelo que é só aplicado no Brasil o Brasil implementa as políticas de cotas vivenciando isso a partir de outras realidades e por exemplo nos Estados Unidos já havia sido aplicado muito antes e havia conseguido um resultado importante e aí eu quero trazer um dado para vocês gente por exemplo as políticas de cotas no Brasil ela começou a ser implementada em 2002 a gente mudou drasticamente a gente foi de 2% da população universitária para se eu não me engano 16% ou 17% há cálculos que se a gente tivesse que ingressar na universidade por melhoria da educação da educação básica a gente levaria 35 anos para chegar a esse resultado equiparando na educação pensando na educação da educação básica igual a educação básica que é aplicada nas escolas particulares nas escolas públicas e particulares se equiparassem isso a gente levaria 35 anos para atingir o alcance que a gente atingiu em poucos anos de políticas de cotas então para vocês verem o impacto das políticas de cotas hoje no país o que a gente tem hoje nunca ocorreria na história se não tivesse políticas de cotas uma coisa que eu acho importante a gente observar nessa pergunta que no Brasil existe uma resistência enorme a políticas afirmativas e também a políticas assistencialistas enfim a tudo aquilo que busca corrigir um pouco da desigualdade que as pessoas não querem admitir infelizmente que vem de um passado colonial de um processo de ainda não descolonização nós ainda estamos passando por um processo e que é um projeto mesmo mas eu acho bacana a gente a pergunta para a gente aproveitar para dizer que sim como Jéssica diz existem outros países inclusive apesar do Brasil ser um país subdesenvolvido ou emergente como preferem dizer ultimamente mas em países desenvolvidos também que passaram pelo processo de escravização de corpos de pessoas também foram retiradas compulsoriamente do continente africano e essas políticas de cotas elas também têm esse apelo de tentar mitigar um pouco da desigualdade então existem sim tem uma outra pergunta aqui que é a seguinte essa aqui eu nem li ainda deixa eu ver não estou conseguindo fixar olha aí Aline fixei no dia de hoje vimos o caso da Mariana Ferri ela sendo uma mulher branca e com acesso a advogados como entra a situação de uma mulher negra já que são as que mais sofrem violência ela pergunta no caso como se relaciona a vivência de uma mulher negra com a violência como é que você vê isso como é que você enxerga é massa que você traz esse negócio sobre a mulher sobre as cotas na na Uneb que é uma escola uma faculdade estadual aí da Bahia que eu também estudei e essa pergunta que vem trazendo o caso da Mariana Mariana Ferri bate também com muitas vivências que tem dentro da Uneb por exemplo na época que eu estava saindo da faculdade tinha um professor que estava sendo processado inclusive ele foi demitido por conta de uma violência sexual sobre várias mulheres lá no campus inclusive professoras e tal como é que é isso aí incorporando a pergunta dessa da Evelyn Oliveira dessa menina que está nos assistindo como é isso na realidade porque para além da cota e da sexualização do corpo negro que você vem trazendo como é essa violência sexual dentro do próprio campus você conseguiu identificar alguma coisa do campus não mas da instituição você conseguiu identificar algo também dentro desses relatos Bom, no relato das meninas não aparece violência sexual existem outras violências outras violências simbólicas que condicionam elas a vivenciarem uma estrutura violenta mas elas não tocam nas narrativas em violência sexual elas ficam mais no campo da violência simbólica e aí por exemplo o que a Brenda passou de ter um professor de dizer para ela que aquele espaço não era para ela isso é extremamente violento eu fico pensando se fosse uma menina branca se ouviria isso eu fiquei me perguntando isso depois da entrevista dela isso é extremamente violento você pensar um corpo negro que trabalha que estuda e você ouvir que aquele lugar não é para você que lugar seria para ela e aí se eu pego para analisar a partir do que as teóricas trazem eu penso que ela é lida a partir desse lugar porque esse corpo dela sempre esteve em um lugar que é pautado dentro do campo de ser uma ser de sal ou do campo da erotização né de ser uma mulher para o coito é o que Gilberto Freire disse né branca para casar treta para trabalhar e mulata para fornicar então assim os espaços estão bem estabelecidos e é a partir daí que a sociedade brasileira pensa então eu penso que se por exemplo a gente está vendo o caso dessa Mariana Ferve ganhar a rede as redes né hoje mas se fosse uma mulher negra esse caso não teria isso tanto de aceitação de compartilhamento de acolhimento porque é esse o lugar que é estipulado para a mulher negra né e aí pensar o campus 10 o campus 10 também teve diversos casos de violência contra a mulher eu acompanhei o caso do 18 inclusive as meninas que estavam à frente do movimento naquela época consegui vivenciar com elas alguns momentos de militância e tal e foi muito violento para essas meninas muitas delas tem sequelas até hoje e eu estou falando de meninas negras denunciando casos de violência eu não estou falando de mulheres brancas elas foram perseguidas dentro da universidade e muitas dessas meninas quando sofrem essa violência que vem de alguém que está em uma estrutura de poder maior que é por exemplo o professor elas não têm coragem de falar de verbalizar de denunciar porque elas sabem que vai ser perseguida e a Brenda fala isso eu não tive coragem de falar nada porque eu sei que é professores que iriam me perseguir nas disciplinas e como é que eu iria terminar o meu curso então assim você percebe que essas estruturas estão bem estabelecidas e aí a gente fica pensando né eu tenho plena consciência que se fosse uma mulher negra hoje com esse caso veiculado não teria ganhado as plataformas de redes sociais e está entre os tópicos mais comentados como eu vi o caso da Mariana Fé e aí eu não quero entrar em juízo de valor né de quem merece ou não merece independente disso mas pensar que o corpo negro o olhar que se tem pra ele é sempre de que ele aguenta de que ele deve sofrer e isso é inquestionável se você ler toda a literatura sobre mulheres negras no Brasil você vai perceber esses fatos acontecendo então é a vivência de uma mulher negra aí a pergunta da Evelyn né ela vai estar sempre dentro desse espaço do campo das inúmeras violências desde quando acorda até a hora que vai dormir não é à toa que a violência contra a mulher cai e a mulher branca né cai e a violência contra a mulher negra sobe em 44% então assim você percebe que esse país ele foi feito pra matar corpos pretos e de mulheres então é o corpo negro mulher que é violentado o tempo todo na sociedade apesar dos dados aí trazerem os jovens os homens negros como os principais alvos de violência policial no país mas se a gente coloca outras violências aí intersecionadas a gente vai ver que a mulher negra que é o alvo dessa sociedade e em qualquer espaço dentro desse campo da diáspora mulheres negras em diáspora são mulheres negras caçadas pelo Estado pela sociedade em geral Você falando aí eu quero fazer uma pergunta também o Ciro fez essa pergunta sobre se você conseguiu identificar relatos de violência das narrativas e eu fiquei pensando assim ao longo que você fez essa pesquisa e baseada nesse conceito de escrevivência da Conceição Evaristo então como que você nos dias mais você mais passava em ouvir as narrativas como é que a Jéssica ia para o travesseiro assim como é que você saía da pesquisa como é que você saía da pesquisadora eu estou te perguntando porque eu acho impossível a gente acabar não se envolvendo emocionalmente aliás é um trabalho de envolvimento sobretudo de envolvimento mas eu sou um saco de batata sabe então você falando eu já fico sofrendo de pensar sobre essas narrativas cotidianas sendo ali compartilhadas e como é que era levar isso para o travesseiro complicado porque assim foi dois anos e principalmente o último ano que foi o ano de análise de muito sofrimento de me olhar no espelho e ver que eu estava definhando junto com a pesquisa cada vez que avançava na pesquisa porque ao mesmo tempo que eu analisava as narrativas delas eu estava revivendo a minha trajetória dentro da universidade então assim quando eu revisitava algumas dores delas eu estava revisitando as minhas dores e de noite de dormir chorando aos prantos e no outro dia acordar e ter que voltar a escrever de novo como eu disse eu escrevi a partir do meu corpo condição e experiência e além disso ter que escrever uma pesquisa que as pessoas respeitassem porque eu estava falando de autobiografia autobiografia não é respeitado no campo científico escrevivência não é respeitado no campo científico então eu precisava provar para a banca para a universidade que a minha pesquisa ela tinha uma qualidade científica que ela poderia ser considerada então assim para além de vivenciar as dores enquanto sujeito que também passou por aquilo e aí trabalhar com história oral é isso né revisitar dores revisitar memórias dolorosas memórias traumáticas o tempo todo e também lidar com a cobrança que coloca nos ombros principalmente de nós pessoas negras militantes que as nossas pesquisas não tem qualidade que as nossas pesquisas não são científicas por tratarem de temas muito intrínseco a nós então assim foi um processo de muita dor mas que a gente alcançou um resultado satisfatório e assim na defesa vê-las lá vendo a pesquisa e agradecendo e me cumprimentando para mim foi muito significativo e ver a acolhida também das outras pessoas que não estavam ligadas a essa pesquisa enfim né eu acho que no final de tudo depois de muitos choros e muitos risos o resultado foi assim satisfatório e a ideia é que essa pesquisa caminhe né não pare por aí eu terminei o mestrado vai fazer um ano mas já estive em vários espaços para falar sobre a pesquisa e eu acho que é esse o processo e trabalhar com história oral e não sofrer não existe você vai sempre você vai estar sofrendo junto com as narrativas que são contadas e é isso às vezes quando você cai muito você guarda a análise para amanhã só vai digerindo aos poucos e volta no outro dia e você volta um pouco melhor e faz uma análise decente como deve ser e não perdendo de vista o rigor científico né porque é isso somos cobrados o tempo todo e eles querem uma pesquisa que não tenha brecha para eles falarem e a primeira pessoa e você tem que convencer isso né e convencer uma banca nem sempre é tão fácil assim você falando eu acho que a gente conseguiu você me lembrou que eu li eu li na semana passada separei aqui até um trechinho da Grada Quilomba falando do que ela já ouviu sobre a a produção dela de plantação memórias da plantação e aí tem um trecho que ela coloca assim interessante mas a científico interessante mas subjetivo interessante mas pessoal emocional parcial você interpreta demais disse uma colega você deve achar que é a rainha da interpretação tais comentários revelam controle interminável sobre a voz do sujeito negro e o anseio de governar e comandar como nós nos aproximamos e interpretamos a realidade ela falando como que essa produção do negro que ao mesmo tempo que está pesquisando toda a nossa saga nós estamos falando de nós e agora nós resolvemos de fato assumir quando você traz a ideia da Conceição e esse desafio mesmo você colocar o peito na frente e dizer não vai ser respeitado é ciência sim é conhecimento sim mas aqui o que eu fiquei indagando foi justamente essa sensibilidade que também nos corta cada vez que eu me deparo com alguém me contando sobre uma situação de racismo que a pessoa percebeu eu sofro mais uma vez pelo que a pessoa viveu e pelas lembranças que eu tenho também daquelas que infelizmente eu já vivi e ainda vi você começou a live falando sobre você ter já tido seu corpo confundido com uma garçonete num lugar e outro dia uma das últimas que eu vivi esse ano foi essa compartilhei na ocasião com o Ciro o Luane que está aqui que tem uma amiga que tem super orgulho de você você tem que ver o Luane falando da sua pesquisa super orgulho estar aqui também e é isso Luane me salvou muitas vezes maravilhosa Luane já tive a oportunidade de dar umas rodadas pode falar gente não pode falar você ia contar esse corteio que eu vou me empolgando não, não já contei só falando assim que são situações que se repetem foram com você também aconteceram comigo e com certeza com outras parceiras que estão aqui também nos acompanhando pessoal alguém tem mais alguma pergunta porque é que estava aqui no quando você pode falar não ouvi quando você traz essa narrativa quando você traz essa narrativa eu fico pensando no que a Glória Anzaldúa traz em um texto é linda cartas acho que cartas para mulheres do terceiro mundo depois se vocês puderem ler leiam é muito lindo aquele texto dela e ela fala de que para a gente escrever com os pés dançando com as mãos enfim para escrever de alguma forma né e aí pensando as inúmeras formas que você pode escrever uma história e que a gente não deixe nosso sangue coagular na caneta que deixa sangue escorrer sobre o papel quando eu fui fazer a minha apresentação da dissertação e eu tive contato com esse texto eu rememoro ela porque é isso eu sangrei escrevendo e e eu tomei o meu lugar de fala como diz Conceição Evaristo porque as nossas narrativas não foram feitas para ninar a casa grande as nossas narrativas elas são escritas para incomodar e ler Conceição Evaristo Grada Quilomba Glórias Aldua me deu forças para poder continuar com essa pesquisa porque eu fui contestada até o último momento você tem certeza que você quer fazer uma pesquisa autobiográfica e eu estava ali gente minha pesquisa é autobiográfica não tem outro caminho é esse o caminho mas você tem certeza e aí assim eu fiquei pensando nesse processo todo e quando eu cheguei na Glórias Aldua que ela fala sangre sangre escrevendo não deixa o sangue coagular na caneta aí eu falei eu estou no caminho certo e aí eu vou para Conceição Evaristo ela diz que as nossas escritas as nossas narrativas não foram feitas para ninar a casa grande e aí eu vou para Giovana Xavier ela diz para a gente substituir mulheres negras como objeto de estudo por mulheres negras contando a sua própria história então nós estamos assumindo a nossa narrativa a gente está contando a nossa própria história e isso é significativo a gente não atravessa esse caminho sozinho e aí eu fico pensando quando você me lembra de Luane Luane me salvou inúmeras vezes nesse processo de permanência informal sem Luane talvez eu não teria concluído a graduação então eu fico pensando nesse processo a admiração é recíproca Luane é uma mulher gigante um crânio incrível assim sabe em todos os sentidos assim então a gente eu tenho um respeito muito grande por ela a gente se conheceu no ensino médio fomos para a graduação e continuamos juntas e é esse processo que eu falo de doloridade de uma se reconhecer na dor da outra segurar na mão e vamos vamos a gente consegue juntas sozinha não mas juntas a gente vai e nessa pesquisa eu vi muito isso e quando você traz a grada quilomba né dela dizer que o que o negro fala o que o branco fala da gente na verdade não é sobre a gente ele está falando dele mesmo em Memórias da Plantação ela vai trazer isso então eu fico pensando nisso tudo né se a gente deixar se abater pelo que é colocado para a gente e que é dado assim de bom grado para a gente a gente estagna ali fica ali né parado esperando que eles não vão estender a mão para a gente a gente tem que como diz os amigos da militância tem que eclodir o sistema mesmo e forçar a barra para estar nos espaços ô Jéssica você falou na sua produção que você fez um documentário né e olha que a gente pode ter acesso ao seu documentário né acho que talvez seja uma curiosidade de muita gente que você esteja assistindo agora porque inclusive eu quero assistir né e aí será que a gente vai ter acesso ou quando a gente poderá ter acesso porque a gente sabe que tem também um tempo e tal para essas produções principalmente se for inscrever em festival não pode colocar assim né e antes de você responder aí eu vou seguir aqui o conselho de um amigo pessoal se inscreva no canal né quem esteja assistindo aí que geralmente a gente se passa a gente nem lembra de falar essas coisas e agora eu acabei de responder de receber uma mensagem de Vinícius nobre né um parceiro nosso que está aqui assistindo e falou cara pede para o pessoal se inscrever no canal e tal então aproveitando se inscreva no canal ajude a gente também a continuar produzindo né e fica a pergunta Jéssica quando é que a gente vai poder assistir seu documentário né onde ele vai estar disponível e como é que vocês tem pensado isso essa é a grande incógnita né saiu inúmeros editais agora que eu não consegui escrever o documentário e para alguns festivais a gente queria muito poder concorrer a algum festival porque o documentário ficou com uma qualidade razoável acho que esses narrativos tem que ir para um espaço mas é alguns editais pedem que seja inédito se a gente divulgar em redes sociais é a gente ele não é mais inédito e a gente não conseguiu concorrer em alguns festivais então a gente estava esperando que conseguisse colocar ele aí em algum festival esse ano mas esse ano está acabando e com a pandemia inúmeras coisas aconteceu não está próximo também da equipe né é muito complicado porque é a limitação de as redes permitem que a gente tenha acesso a inúmeras coisas faça inúmeras coisas mas o contato é importante para criar né para construir algumas coisas e a gente eu estou sem ver a equipe já faz um tempo então a gente não disponibilizou em redes sociais ainda mas o trailer está disponível no Instagram do documentário o filme costurando a vida e aí vocês podem ter acesso ao trailer o trailer está lindo vale a pena assistir nem que seja só para ir lá dar visualizada se vocês não quiserem seguir a página mas está lá o filme costurando a vida vocês podem acompanhar e esperamos que em breve consigam lançar esse documentário eu queria muito que o lançamento fosse presencial para ter as meninas presente para que elas possam ver o documentário porque algumas delas não conseguiram estar na defesa então esse documentário está guardado e isso me incomoda também o fato delas não terem acesso ainda na página tem algumas fotografias já do documentário está meio parado porque é muita coisa para poder dar conta e a gente vai ocupando inúmeros espaços e se dividindo em mil e às vezes a gente não dá conta de tudo de administrar tudo mas tem algumas coisas lá que dá para vocês terem informações básicas do que é o documentário e o trailer está lindo vale a pena vocês conferir tem o livro também que está a minha autobiografia que foi lançado recentemente Mulheres Negras Brasileiras Presença e Poder organizado pela Sandra Coleman tem inúmeras narrativas além da minha foi um presente que 2020 me deu a minha biografia que está na minha dissertação foi para lá está lá quem quiser ter acesso está disponível na CRV que é a editora está disponível na Amazon então vocês podem se quiserem ter acesso está lá dê uma olhada eu acredito que para quem estuda mulher negra para quem quer entender a história da mulher negra no Brasil pode ter acesso a outras narrativas e aí é o título é Presença e Poder para além dos desafios que a gente vivenciou como essas mulheres estão ocupando espaço de poder hoje na sociedade brasileira e sigam hein gente inscreva-se no canal e siga o Instagram do ciclo de debate Jéssica tem uma última pergunta aqui tem mais uma pergunta que eu faço questão de falar mesmo que a gente porque sempre tem alguém que precisa ouvir mais essas lives sempre tem uma pessoa que precisa de atenção não sei quem é a pergunta que está feita aqui não vou colocar na tela mas acho que vocês estão conseguindo ver no chat perguntando para você para mim para Ciro como que era na Senzala e como é a vida agora no zoológico a gente lamenta muito é por pessoas como você que nós estamos aqui são pessoas como você que precisam entender que esse espaço ele é nosso nós estamos ocupando nós temos você está falando aqui com três mestres formados em história negros Ciro é mestre pelo NEB eu sou mestre pela UF Jéssica é mestre também três pessoas aqui bem sucedidas que estão na luta justamente para que indivíduos como você não possa continuar mantendo pessoas em cativeiro não possa continuar fazendo com que a casa grande impere eu não sei de que zoológico você deve estar falando né porque ah lá vocês veem é um um infeliz que está por aqui mas eu faço questão de evidenciar sabe Jéssica eu faço questão de evidenciar essas pessoas porque isso traz faz o nosso apelo dar certo né isso mostra para as pessoas o porquê que nós estamos aqui né nós estamos aqui porque isso ainda existe tirou aí tirou mas eu não gosto de deixar passar em branco né vamos passar em branco mesmo eu gosto de evidenciar sempre tem né é por isso o novembro é negro sabe Carla é por causa desse tipo de gente aí que que a gente precisa fazer mesmo e falar mesmo e vai ter que ouvir mesmo né e fica por aí para ver se você aprende alguma coisa sua babaconda pessoa estranha né é agora compra uma pergunta aqui que é da Carla ou Aline oi inclusive eu bloqueei o comentário por uma questão de fato estrutural porque a gente não precisa ficar lendo esse tipo de coisa mas assim a a ideia do novembro negro é justamente isso né e eu percebi inclusive que esse foi o nosso primeiro vídeo que a gente está tendo 13 curtidas a favor e 13 contra e eu acho que isso é muito sintomático né da sociedade que a gente está vivendo agora né principalmente dessa polarização desnecessária que a gente está vivendo e principalmente quando a gente começa a falar sobre cotas sobre inserção do negro né as pessoas principalmente as pessoas classe média branca estão muito acostumadas a privilégios né elas nunca são muito acostumadas a direito a acesso e quando vê pessoas como nós de fato se inserindo falando sendo tendo um reconhecimento acadêmico estrutural institucional é uma coisa que agride né então é válido é de fuder né é uma parada que de fato vale a pena então a gente está aqui ele não está né então se estamos aqui a gente tem alguma coisa para falar né Jéssica super bem-vinda Aline né o canal é nosso como a gente sempre fala né então assim as pessoas podem até vir mas não ficam né não chegam e essa é a melhor coisa porque a gente chega né e se a gente chega existe uma diferença muito grande entre quem está indo e não chega e a gente que vai e chega de fato né a gente chega e faz a diferença como a gente está fazendo então toda essa fala de Jéssica se a gente tem aqui 26 curtidas está ajudando no nosso engajamento seja ele contra ou a favor então a fala dela aqui vai ser mais divulgada do que as outras então continue continue curtindo vai ser de fuder né e quando a gente se propõe Jéssica acho que caiu quando a gente se propõe gente a fazer o que a gente faz aqui no canal a gente espera isso né ninguém está aqui só para ser aplaudido não a gente faz justamente porque nós acreditamos que são pautas necessárias né e quando essas pessoas elas aparecem ela é bom porque tem muita gente que pensa nossa mas fulano fica sempre batendo nessa tecla parece que essas coisas não existem então quando um indivíduo como esse aparece como o Ciro fala é sintomático né e a gente já espera bom agora vamos pedir para a Jéssica responder a última pergunta de repente eu nem consigo ficar até o final porque 8h20 eu tinha que estar começando uma palestra vou chegar atrasada lá mas enfim não é eu não estou indo para a Senzada eu estou indo dar uma palestra eu sou a palestrante da noite aqui sabe gente na faculdade aqui na minha cidade meia hora só rapidinho porque eu estava em uma dando aula agora eu vou para outra para depois voltar para que eu estava antes bem Jéssica eu quero te agradecer vou ler a pergunta vou deixar você com Clara e Ciro para poder eu ir para lá para essa palestra que é no ambiente fechado na arte manhã eu aprendi a ser uma mulher negra mas foi na unidade Oi? arte manha que inclusive arte manha estou doida vou até mandar uma saudação para Jaco Galdino que é o parceiro lá de Caravelas que né faz todo esse movimento no arte manha lá arte manha desculpa gente porque eu não conheço né aprendi a ser um mas muito bom mas foi na o NEB em especial no Crespix é assim mesmo Crespix e Caxiades que compreendia a gente tem usado muito x aqui só quero saber se a pronúncia de vocês é essa Crespix e Caxiades que compreendia a importância de uma mulher negra em que momento você se vê como mulher negra que momento você se vê como mulher negra eu deixo um abraço para você deixo essa pergunta obrigada tá tô indo lá gente depois Clare e Ciro divulguem aí o nosso novembro depois eu falo com você maravilhosa muito obrigada eu me emocionei durante vários momentos com a sua fala e força tamo junto aí tchau gratidão vá lá e arrase é a pergunta da Carla né Carla é uma das entrevistadas do do documentário eu entrei na universidade eu já me me apresentava como mulher negra mas eu não me sentia assim né e quando eu entro na universidade que eu tenho contato com diversas informações que eu passo a questionar inúmeras coisas no espaço e a compreender inúmeras outras coisas e a partir do contato com bibliografias e tal que eu passo a compreender inúmeras coisas que acontecia comigo e que eu não tinha entendido ainda passa a fazer sentido pra mim dentro da universidade então em 2013 quando eu passo a ter contato com essa bibliografia que eu passo a estudar e a compreender a história do negro no Brasil que aí eu me atento pra pensar que eu sou uma mulher negra e que eu estava em um processo de branqueamento fortíssimo pra me adequar à sociedade pra que a sociedade me aceitasse é a partir daí que eu fundo o Crespas e Cacheadas que foi onde eu encontrei a Carla pra pensar a questão da identidade negra pra pensar a estética negra pra pensar o porquê a sociedade texerense não 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 aceitava pessoas com a estética que eu tinha e porque eu tinha que ficar alisando o meu cabelo pra ser aceita porque eu tinha que me branquear pra ser aceita nos espaços foi aí que é acho que é o é o start né é pensar que eu antes da UNEB eu era uma mulher negra uma menina negra mas que não se compreendia como tal e a partir da UNEB é eu me compreendo como tal eu me afirmo como tal é e passo a provocar também a sociedade pra que ela refleta a respeito disso acho que o grande bom assim foi encontrar essa bibliografia e compreender inúmeros processos de violência que eu passava e que eu não tinha acesso que eu não tive acesso durante toda a minha vida então agora eu consigo compreender quem eu sou e conseguir provocar muitas pessoas também a pensar o que é ser mulher negra o que é ser um homem negro na sociedade que a gente vivencia então sem a universidade sem as provocações que é formuladas a partir dali eu não conseguiria estar aqui por exemplo falando com vocês talvez estaria um pouco abalada com esses comentários racistas que estão aparecendo aqui nos comentários sabe talvez eu travaria mas eu já passei por tudo isso isso não não me atinge mais eu já sei que tem que ocupar os espaços para que pessoas como essas se sintam incomodadas mesmo com a minha presença que cuspam que vomitem o seu racismo para a gente entender que o que a gente fala a nossa luta ela é significativa e ela é importante e não é à toa que eu estou aqui hoje e que muitas mulheres estão aqui me ouvindo que muitas pessoas estão aqui me ouvindo então assim eu acho que me compreender me compreender minha identidade foi o start para eu ocupar o meu lugar de fato na sociedade e pensar disputar esses processos né essa disputa de espaço de poder de narrativa é muito importante porque quando a gente fala a gente provoca a gente incomoda e a gente está aqui para isso Jéssica eu vou tentar falar aqui eu espero que a tecnologia me ajude eu quero te dar muitos saudações parabéns pela sua pesquisa pela sua trajetória principalmente na academia na universidade porque a gente sabe que é um obstáculo que fazem propositalmente para que você não ultrapasse e aí quando a gente começa a mostrar que o Brasil é muito 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 mais é muito mais além do que certas pessoas como aqueles comentários né acham que é ou como deve ser e aí a gente vê a importância mesmo de fazer e reforçar e compartilhar e espalhar ainda mais a realidade a verdade e resistir porque assim a gente vê né como você mesmo disse a gente é muito atrasado a gente não está querendo fazer igualdade social isso não é não é interesse das elites e a gente tem que realmente empurrar e forçar mesmo o sistema para implodir e é nesse momento que a gente precisa ocupar os espaços principalmente os espaços de poder tem uma amiga minha não sei se ela ainda está assistindo é Nadia Jaqueline ela por muito tempo na adolescência dela até a fase adulta ela também ela exava o cabelo ela era da igreja não sei qual igreja evangélica que tem muito que força muito esse discurso né de que a mulher precisa ter o cabelo liso né que é muito o racismo né que é estrutural mesmo e aí eu lembro que ela ela fez ciências sociais comigo e depois que terminou ela não conseguiu entrar no mestrado por algumas dificuldades mas aí ela entrou agora e fez fez curso de direito e ela disse que viu como é violento ó Nadia está aí como é violento a estrutura de fazer você desistir porque você não faz parte desse mundo você no máximo se vai entrar em uma universidade vai fazer letras história para ser professor o que eles entendem como uma como uma profissão menos né menos importante e aí que a gente sabe que existe isso no Brasil também né existe as profissões de mulheres as profissões de homens as profissões do branco profissões do negro e aí como é importante a gente falar isso e é falar no sentido de escancarar mesmo e de mostrar que a universidade é para todo mundo e eu tenho o direito de estar nela e muito mais grave além da gente ter que mostrar a realidade que está que muita gente quer que retorne aos tempos das trevas é a gente começar a falar e falar com agressividade mesmo eu acredito que essa agressividade é bem-vinda porque não é agressividade de quem oprime de quem está sendo oprimido é a reação e aí a gente tem que falar sobre cotas a gente tem que tem que bater o pé e tem que exigir isso mesmo porque assim eu lembro que fizeram uma pergunta sobre essas defesas né de cotas e falam se o Brasil tem gente que se declara pardo negro e essa e essa declaração chega a 50% da população brasileira por que as cotas não são aceitas em 50% vamos dizer assim como pode né se o Brasil é 50% negro no mínimo deveria ter 50% de cotas e aí a gente tem que tem que tem que valorizar mesmo eu estou sentindo muito privilegiada de estar aqui no ciclo de debates com você escutando você escutando os meninos e a gente está como eu sempre digo a gente está aqui como um grupo de estudos aprendendo porque a gente sai antes de falar com qualquer pessoa a gente sai estudando e aí você foi falando inclusive estou falando demais você foi falando a sua experiência na pesquisa e aí eu lembro que você disse que a experiência pessoal não é valorizada na ciência e aí eu vou te dar um pouco de esperança porque além de você ter feito um ótimo trabalho no seu mestrado te dar um pouco da esperança que a antropologia ela valoriza muito muito isso tem um texto de Jeane Fravet Saada que ela fala sobre ser afetado e aí talvez pode ser até interessante para você ler não sei se você já leu provavelmente sim que é muito é muito bom para falar de pensar como você é a pessoa que é estudada e é o estudioso do assunto entende que é muito interessante e sobre o cinema e aí eu estou falando aqui mesmo no sentido de divulgar as minhas amigas que estudam que estão na universidade tem uma amiga também que é Ana Lígia Muniz que ela fez a tese do doutorado dela que defendeu esse ano se não me engano é sobre cinema se chama por trás das câmeras diretoras e diretores negros e o fazer cinema no Brasil também pode ser interessante para você e para quem estiver assistindo que tiver interesse de estudar sobre isso a minha atribuição é mais essa não tenho nenhuma pergunta para fazer aliás eu prolonguei demais e por favor continue estudando prove para essa dentalha e a gente está aqui para ocupar mesmo esses espaços já ia falando com o microfone desligado uma loucura mas então Jéssica eu gostaria de lhe agradecer sabe estar aqui nesse primeiro dia né pela primeira vez Matheus Batista massa eu vou printar aqui só para garantir porque ainda há possibilidade de polícias sabe então está valendo valeu Matheus eu e se não for Matheus a gente vai buscar pelo ícone tá há possibilidades só vou apagar aqui porque a gente não merece ficar lendo essas bobagens tá mas Matheus Batista já deu uma printada deixa eu só garantir aqui o print mesmo né eu printei também pode deixar ah tá massa então tá beleza então deixa eu falar aqui cara eu acho isso fenomenal sabe quando a gente tira esse bando de filho da puta né do subterrâneo onde vivem aí a gente sabe que está fazendo a coisa certa e assim a gente só tem que te agradecer Jéssica porque se a gente consegue fazer isso né se a gente consegue fazer com que essas pessoas se incomodem a gente está no caminho certo né a gente está construindo a coisa certa e seu estudo foi preciso porque se teve essa manifestação não foi só por conta do canal foi por conta do que você trouxe foi por conta do que você falou né e que enriqueceu bastante o que a gente está trazendo aqui então assim muito obrigado pela oportunidade da gente poder te ouvir né muito obrigado pela oportunidade de trazer essas novidades pra gente né e brevemente eu quero ver seu seu documentário eu compreendo completamente essa questão do ineditismo e tal mas quando tiver livre traga pra cá pra gente poder também divulgar pessoal que está assistindo aí por favor né se inscreva no nosso canal aí mais uma vez lembrando a dica do colega que eu sempre esqueço né mas a a porta do canal aqui está sempre aberta Jéssica e é um prazer te conhecer saber do seu da sua pesquisa e saber que você veio da mesma região que eu Ricardo e Clari né nós somos de Onápolis você de Teixeira só que agora está cada um num ponto diferente eu estou aqui no Espírito Santo Clari está lá na Paraíba mas é muito bom saber que nossa região tem produzido e produzido muito e uma produção muito boa né é isso aí muito obrigado pela participação aí dê sua voz pra gente eu quero agradecer a vocês pelo convite foi muito bom estar aqui hoje é estou à disposição pra voltar talvez quem sabe com o documentário né pra poder se possível e fazer um bate-papo é agradecer a Clariana pelos pelas sugestões de leitura eu tenho tentado minar aí né porque assim no campo da ontopologia o sentir pode na história é meio complicado né e aí eu fico pensando como fazer isso dentro da história talvez seja essa a minha maior demanda atual né como produzir uma ciência que fala de nós mesmos e dentro do campo historiográfico talvez seja meu maior desafio 2020 pensar isso mas não vou parar de estudar estou aí pensando em outros passos outros rumos novos espaços pra gente continuar aí perturbando a mente de pessoas porque estamos aqui pra incomodar né e é isso agradecer agradecer ao ciclo de debates vida longa ao ciclo de debates e continue trazendo questões tão importantes pra gente e colocando pessoas negras como sujeitas às vezes suas narrativas não como objeto de estudo como muito tempo foi né agradecer todas as meninas que são minhas amigas entrevistadas que estão de presente e é isso um salve pra todo mundo e axé eu quero aproveitar e pedir pro pessoal que tá assistindo que tirou foto e tal desses comentários ridículos que chegue lá no nosso facebook né ou no instagram e mande essas fotos pra gente né anexada lá por mensagem pra gente poder denunciar né pra gente ter mais fontes e tal pra ficar mais fácil também de poder punir esse tipo de gente que tá acompanhando nosso nosso canal né na verdade não deve estar acompanhando o canal mas só de falar em novembro negro já é uma ofensa né então assim existe crime e o crime cibernético ele é punível né crime de racismo ele é punível também então essas pessoas estão cometendo todos esses e a gente precisa dar o exemplo né mostrar pra eles que a gente não tá aqui de brincadeira né a gente tá aqui produzindo conhecimento e também a produção do conhecimento ela não é só teórica né ela é também prática e eu acho que a gente denunciar um racista é botar em prática tudo isso que a gente tá ouvindo aqui agora e aprendendo com Jéssica e os outros convidados que virão e estão todos convidados pra o nosso novembro negro né nossa próxima semana no dia 10 ela ainda não está fechada praticamente porque a gente teve problema com o convidado mas a partir do dia 17 né a gente já tem a programação fechada vocês podem encontrar ela no Instagram do nosso ciclo de debates no Facebook né e vamos acompanhando aí estão todos convidados a participar de todas as semanas semana que vem tá certa e até no máximo quarta-feira talvez a gente tá mandando pra vocês até no máximo quinta né a gente tá fechando e podendo divulgar pra vocês certinho Clary quer dar voz acho que é isso acho que eu falei demais pra quem não ia falar nada gente boa noite espero que vocês retornem pra as próximas lives a gente tem uma galera muito muito massa interessante pra falar aqui com a gente Jéssica muito obrigada muito obrigada mesmo por ter vindo você é massa eu tô muito feliz em ter te conhecido e foi mal não ter entrado antes cheguei de gaiata mas eu tô falando demais gente beijo boa noite valeu boa noite